Olá você do Signo de Ares, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje trazendo aqui para vocês a leitura da Café Almancia, a leitura da Borra do Café para o seu mês de junho de 2020. Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões da Café Almancia para você nesse mês de junho. Vamos lá, estamos aqui então com a nossa xícara, olha só, limpinha, pronta para que a gente possa fazer a nossa leitura. A medida que eu for colocando aqui o café na nossa xícara, eu peço que você mentalize uma positividade para esse mês de junho, tá bom? Mentalizando sempre positividade para que seja um mês excelente, para que tenha muita paz, muita saúde na vida de vocês e da família de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos preparando aqui a nossa xícara. Vale lembrar gente que essa é uma leitura geral para várias energias. Pode ser que o que saia aqui não bata com o seu momento atual. Se isso acontecer, eu sempre recomendo que você dê uma olhada no vídeo das cartas, tá? E também no seu signo ascendente e no seu signo Ná. Isso mesmo, a gente tem outros vídeos aqui no canal. Além desse vídeo aqui, tem o vídeo das cartas também para o seu signo diários, tá? Você que está chegando agora no nosso canal e ainda não conhecia o nosso canal, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Deixa o seu like no comecinho aí do vídeo já para ajudar a compartilhar para mais e mais pessoas, tá? E não se esquece também de ativar o sininho para receber os nossos vídeos todos os dias, né? Diariamente, vídeos novos aqui para vocês no canal, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui então a nossa leitura. Vamos ver o que foi que se formou aqui na nossa xícara. Vamos ver. Olha só. Vamos lá. Então, nós temos aqui a nossa xícara. Vamos analisar aqui e ver o que nós temos para esse mês de junho. Junho de 2020. Ares, olha só. Esse mês de junho é o mês onde eu vejo muitos de vocês passando por um período de dificuldade nos relacionamentos, tá? Um sofrimento, uma dor por alguém, por alguma perda, né? De um relacionamento, tá? Muitas vezes você precisando contar com a ajuda de amigas. Amigas, no caso, são as que se apresentam aqui, tá? Imagem aqui como se alguém que estivesse triste estivesse buscando o consolo, a ajuda de amigas para conversar, para desabafar, para, de alguma forma aí, falar, contar o que que passou e tirar algumas dores, né? Desse momento de dor, de muitas vezes separação, né? Afastamento da pessoa amada, tá bom? Então, eu vejo que muitos de vocês, mulheres, passando por um período, né? De tristeza relacionado a amor, relacionado a um término, tá? Muita atenção, muito cuidado com bebidas, tá? Muitas vezes vocês vão estar um pouco tristes, né? E vão, de alguma forma, buscar uma ajuda na bebida. A bebida não é a solução, tá, gente? Não é a solução para curar essas dores, não. Melhor mesmo é procurar essa ajuda dessas pessoas, dessas amigas, porque elas, sim, elas vão te ajudar, elas vão te animar de alguma forma. Eu vejo como se fosse você e mais duas pessoas, duas mulheres, conversando, sentando as três, né? Batendo um papo legal e esquecendo um pouco os problemas e assim você deixando um pouquinho de lado essas dores, tá? Bom, esse mês de junho, muitos de vocês, muitos de vocês vão estar muito empolgados em estudar. Vocês imaginam o seguinte, esse período agora de pandemia, do que está acontecendo lá fora, muitos de vocês estão se dedicando a estudar. Para quê? Para que quando tudo isso passe, né? Você consiga uma oportunidade de fazer um concurso, de passar no Enem, né? De fazer alguma prova importante. Então, eu vejo aqui muitos de vocês interessados, empolgados, empolgadas em estudar. É muito bom, é muito importante para vocês. Tá bom? Eu vejo aqui alguns homens preocupados, né? Com relação à parte financeira, tá? Como se a parte financeira, né? No caso, estivesse bem dificultosa. E você, né? Com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. Tá? Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Aí, se apresenta uma pessoa com as mãos como se fosse com as mãos na cabeça. Aqui, para mim, tá? E isso me diz o quê? Muitos irão passar por um momento assim. De uma certa tristeza, né? Uma... Colocar a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Tá? O que eu digo para vocês que estão se sentindo assim é... Tira a mão da cabeça. Tenta se animar de alguma forma. Esse aqui é um momento muito difícil. Muitas tempestades. Muitas questões. Você, muitas vezes, tem que batalhar muito, né? Mas, olha, vai surgir oportunidades para você, sim. Principalmente a partir do momento que você levantar a sua cabeça. E você decidir superar. Ó... Não pense que, por mais que esteja um momento de crise, não pense que as coisas vão parar, que o mundo lá fora vai parar, não. Pelo contrário. O dinheiro, ele muda de mão nesses momentos, né? Eu já ouvi muita gente falar disso. O dinheiro, ele muda de mão nesses momentos. Quem sabe não é o momento de você mudar de uma atividade? Fazer algo, se reinventar, fazer algo diferente. Tá bom? Então, esse que surge aqui é a oportunidade, o momento de você tirar a mão da cabeça, olhar para frente, enxergar as oportunidades, mesmo com as dificuldades ao seu redor acontecendo, mesmo com muitas perdas, tá? Mas, eu vejo você se levantando e observando mais. O que precisa, muitas vezes, é vocês serem mais observadores, observarem mais as coisas, tá? Enxergarem oportunidades. Muitas vezes, você sai, você está vendo alguém fazendo algo? Chama a sua atenção. Vai lá, vai atrás, vai ver como é que funciona, tá bom? Então, é mais ou menos assim. Bom, para alguns casais, eu vejo aqui uma expectativa de um encontro ou reencontro, tá? Encontros e reencontro, um casal, duas pessoas, se reencontrando nesse mês de junho, tá bom? É uma felicidade, de certa forma, tá? É uma felicidade, de certa forma. E, eu acredito que é bem favorável para, muitas vezes, reconciliações, né? Ou, até mesmo, casais que já estavam muito tempo sem se ver, namoraram há muito tempo e voltam a se reaproximar, tá bom? Gente, muita atenção com a depressão, a tristeza nesse mês de junho, tá? Eu vejo aqui muitos de vocês passando por um período de tristeza, de dor, né? Muitas vezes. Pode ser assuntos relacionados à parte material. Pode ser assuntos relacionados à parte amorosa, que eu vi ainda agora há pouco. Mas eu vejo muitos de vocês tristes. Vamos tentar, de alguma forma, se animar. Mudar. Muita gente até quer, né? Mas tem algo que prende, algo que impossibilita. Mudar, sair de pensamentos, pensamentos de tristeza. Muitas vezes, pensamentos de dor, tá? O que eu digo para vocês que estão passando por isso é o seguinte. É sempre bom buscar uma forma alternativa de mudar os pensamentos. Como eu havia falado anteriormente aqui, que eu vi, né? Conversar com amigos, estudar. Aparece que a opção aqui, também, né? Para mim, com relação a artes plásticas. Quem gosta de pintar. Há muito tempo desenha. Parou um tempo de desenhar. Tá passando por um momento de estresse, tristeza, depressão. Tenta fazer uma atividadezinha como essa, né? Desenhar, pintar. Uma arte plástica. Algo que você se sinta bem. Costurar, não sei. Tem muito dessa questão aqui de parte, de atividade artística, tá? Para quê? Para superar, para passar, para mudar muita coisa aí na cabeça de vocês. E uma coisa muito importante aqui, que surge aqui, é o diálogo com as pessoas. Tem que ter diálogo. Pessoas podem ajudar vocês. Pessoas podem, de alguma forma, dar um conselho positivo para vocês. Aceite apenas conselhos positivos, tá bom? Descarte conselhos negativos. Descarte pessoas que chegam para você te dando um baixo astral, te derrubando, tá bom? Não deixe isso acontecer com vocês, tá bom? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha e, principalmente, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho aí para receber os nossos vídeos diariamente, tá bom? Eu desejo a todos vocês um excelente mês de junho. Muita paz, muita saúde, muita alegria. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau! E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom?